Numa escola, o professor, com verdadeiro rancor, falou assim ao garoto, Me parece-se um bagabo, vais para a carteira do fundo, para o mar de escravos e rodo. Me parece-se um bagabo, vais para a carteira do fundo, para o mar de escravos e rodo. Fiz-me e chegarei-me, por ser o mais pobrezinho, porque o que foi desprezado. Ninguém com ele brincava e o garotinho chorava, o senhor era do mar. Ninguém com ele brincava e o garotinho chorava, o senhor era do mar. Ninguém com ele brincava e o garotinho chorava, o garotinho chorava e o garotinho chorava e o garotinho chorava. E quando já não havia esperança de salvar essa criança, apareceu o Salvador. E logo o mar se lançou e o do miró e salvou a filha do professor. E logo o mar se lançou e o do miró e salvou a filha do professor. Quem seria esse alguém Que lhe salvou o seu bem Ao risco da própria vida Foi o desgraçado aluno Que no momento ocultou E salvou a filha querida Foi o desgraçado aluno Que no momento ocultou E salvou a filha querida Isto te dou eu E o galhão respondeu Com o seu milhão profundo Que é o senhor professor Que é a tira, por favor Alta carteira, por favor Que é o senhor professor Que é a tira, por favor Alta carteira, por favor Aplausos 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 Aplausos